Estamos aqui arrumando a caixa de 1.500 reais. Vai pra onde? Pra São Gonçalo, né? Na Guaçu. E a caixa, nós já tentamos três caixas, não cabe, ó. Porque é um lote muito grande mesmo. A gente priorizou por oferecer um lote em que a pessoa não tivesse desconfiança e comprasse rápido. E essa pessoa comprou e vai receber tudo que ela pediu. Tudo que a gente mostrou, aliás. As calcinhas lá, os baby dolls, camisolas, aquela quantidade enorme de conjuntos. E essa caixa, nós vamos levantá-la aqui. Já tentamos três caixas. Acho que essa aqui vai ser a caixa que vai dar, entendeu? Então, quando a gente oferecer um lote, gente, pode comprar porque, graças a Deus, a gente prioriza muito pela verdade, né? Essa aí deve dar, né? Ele tem os sutiãs ainda avulsos. Esses são os conjuntos, várias cores. Então, é uma caixa que compensa a pessoa comprar. Porque já é uma loja pronta, prontinha. A pessoa desembolsou pouco. Hoje, na pandemia, você viajar sai muito mais caro, né? Tem gente que gasta mil, mil e quinhentos reais pra viajar. Aqui ele vai receber um kit de mil e quinhentos reais em casa. Pagou cem de frete pro Rio de Janeiro. Que é uma mixaria mesmo. Todo mundo sabe que é barato. E tá sendo arrumado. Já tentamos duas, três caixas. Aquela lá já foi descartada. Essa aqui já foi descartada. Já tá indo pra uma caixa Meganópolis. Maior do que a caixa de ovo que a gente usava, né? Olha lá, aquilo tudinho. Só vou mostrar pra elas, pras meninas. Tudinho é desse kit. Não sei onde... Eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu ofereci. Mas a pessoa que comprou ficou muito rica. Muito rica mesmo. Olha ali. Tudo que a gente ofereceu no vídeo, tá vendo? A gente precisa trabalhar e... O mercado não tá pra peixe. E a gente, às vezes, oferece. Fica atento porque tem outros kits que estão sendo formados. Entendeu? Depositor recebe. Não tem uma loja na região que faça a loucura que eu faço. Nesse ramo de kit, ó. Vai apertando. Aqui é uma piada quando a gente era pequeno. Aperta meu pé de coco. Segura meu cinturão. Um negócio desse. Espreme meu pé de coco. Eu acho que essa caixa vai dar, né? Porque a gente vai levantar isso aqui, né? E a minha esposa, ela é mestra em... Em arrumar caixa. Já arrumou mais de 500 caixas desde março do ano passado. E a pessoa nunca reclama que a caixa tá indo... Pequena, né? Se reclamar essa aqui... Nossa, mas não volto nem pro canal amanhã. Tem que ter o maior cuidado pra não amassar os bojos, né? Botando um dentro do outro. Mas nesse bojo de casquinha, ele é uma rota bastante. A maioria vai com cabide, tá vendo? Esse kit tá indo 120, né? 130 peças, né? Vai até mais, né? Sempre lembrando que o conjunto vale duas peças quando a gente oferece, tá? Mas mesmo assim, gente... Olha que loucura que é essa caixa. Mas vai dar, pelo que eu tô vendo. Essa vai dar. Vai ter que arrumar a tampa pra ela, né? É. Nossa, dá até nervoso ver que... Tá tendo que apertar pra... Aqui cabe mais, ó, nesse canto de lá, ó. Aham. Tinha que colar, né? Seria melhor. Colasse, né? Uma fita. Aí pode... Pegar a fita. É. Fizemos várias tentativas e agora parece que nós vamos chegar ao fim do túnel. Esse cidadão aí, ele me mandou mensagem e fez o depósito sem olhar pra trás. E ele merece esse tanto de mercadoria que ele tá levando. Porque é uma pessoa que tem fé, é uma pessoa da vida, é uma pessoa que pode ganhar na vida, né? Eu tava até lembrando que hoje eu peguei lá... Eu estava lá no atacadão e achei um cartão com senha, com tudo. Com letras, com tudo. E devolvi, porque... Gente, o nosso trabalho é trabalhar, não é... É 25.570. E você ganha trabalhando aí nos anos, sei lá, no corre-corre. Não ganhamos ainda, mas uma hora, quem sabe, né? Agora a pessoa, a senhora de idade, vendo o que eu vi, tava marcando... Tava escrito tudo aí no envelope azulzinho. Até a prova de vida, que é aquele negócio da pessoa que tá fazendo perícia, né? No INSS, eu falei... Gente... Aí eu fui lá, fiz o teste. Realmente tinha 25.570. Chamei o gerente, fui na caixa econômica daí da região de Friburgo, onde você encontrava. Fiz um vídeo, coloquei no ar. Então, o bom é ser honesto. Ser honesto é isso aqui também, ó. Entregar o que a gente promete, né? Né, amor? É. A gente tá prometendo 130 peças? Vai 130 peças. Não tem nem caixa pra isso. Eu acho que esse frete vai sair mais caro do que a gente combinou. Mas foi combinado, não é caro. Eu sempre penso assim, né? Agora tá prendendo as laterais. E a única caixa... A gente vai pegando aí nos supermercados da vida, as caixas maiores. Porque um dia vai um lote maior, que nem esse, né? A gente tava tudo em várias caixas e é melhor pro correio que vá numa caixa só, né? Entendeu? E esse vai com letras, né? Mas tem que arrumar um jeito depois. Tá. É. A gente tem que procurar uma sacola pra colocar. Segurei. Já que segurei. Só pra firmar. Bom, agora ficou melhor. Não precisa quebrar a cabeça. Agora cabe, né? É. Aqui, ó. Não tem cabe um montão. Deixa eu virar isso aqui, ó lá. Que aí o bojo não amassa, né? Agora falta pouquinho, né? Um kit desse aqui dá 3 mil de lucro. Tranquilo, ó. O tamanho da caixa. 3 mil de lucro. Eu fiz as contas. Sabendo vender, claro, né? Criatividade de venda não é comigo. A minha criatividade é de compra. Apenas aqui, ó. Aqui nesse canto. A pessoa comprou, ela vai receber. Entendeu? E depois, nesse final desse vídeo, vou deixar meu WhatsApp. Pra pessoa poder entrar em contato e comprar novos lotes, tá? Eu tô propício a fazer essas promoções. Desde quando eu comecei minha carreira. Eu nunca... Eu nunca quis, é... Um dia eu vou sair da moda íntima, eu vou sair a francesa, que nem diz o amigo. Sem dever nada pra ninguém. Deu tudinho, né? Não tem mais nada pro lado de fora. É a caixa que vai, ó. Chega estufar, ó. Então é uma caixa incondicional. Eu nunca tinha feito uma caixa dessa. É uma caixa muito grande mesmo, tá? Ainda sobraram alguns lotes ali, ó. Você entrar em contato, você vai receber, tá? Tem lotes de 1.500. Tem vários lotes pra você. Comprar o lote é melhor. Porque a gente não faz questão do dinheiro, porque não precisa sair vendendo unidade. Tem pessoa que fala assim, é... Ah, eu queria comprar peça ao bolso. Pra gente não compensa. A gente trabalha... E a gente... O prazer da gente na sexta-feira é ver tudo vazio. A gente vendeu tudo. Tá certo. Tá certinho? Contou? Posso encerrar o vídeo? Então eu vou deixar registrado pro... Você sabe o nome dele, não? Não, tem que pegar lá no WhatsApp. É, teu nome não lembro. Mas é... Gente, ó. A gripe me pegou. Dá tchau pro pessoal do Brasil. Tchau. Tchau. Obrigado, tá? Isso é muito legal. Minha esposa tá sempre comigo, né? A gente tá junto nessa, né amor? Tá junto nessa, né? Muito show, gente. Deixe seu like. Ativa o sininho. Tá? Venha ser feliz. Venha pro canal do Magazine. Que aqui você vai receber kits enormes como esse aqui, ó. Tá? E vamos ficar rica. Por quê? Aqui não tem como não ficar, né? Olha o tamanho da casa. Aonde você vai comprar uma casa de R$ 1.500 desse tamanho? Porque eu nem visei lucro. R$ 20,00 um conjunto, né? Muito barato mesmo. R$ 5,00 uma calcinha daquela de... É qual é o nome daquela? De lycra verdadeira. Conseguimos pagar os R$ 50,00 a mais que ele mandou. Tá? E fazendo esse vídeo maravilhoso. Tentamos aquele monte de caixa. Pra conseguir essa. Olha o tamanho da panorâmica dela de longe, ó. A caixa é enorme. Enorme. Agora tem que fazer uma tampa, né? Vou te ajudar também. Acho que tinha que colar mais melhor isso aqui, ó. Aqui. Depois. Ah, depois, né? Então tá bom. Muito legal. Eu quero ir embora, mas eu não consigo. Eu acho que é a maior caixa que eu já entreguei. Entreguei uma também uma vez pra Belém, né? Que foi enorme, enorme. Duplicada. Então o cara comprou dois kits, né? E não reclama. Graças a Deus. O cara nem voltou nem pra agradecer, nem pra reclamar, né? Eu não entendo porquê, né? Às vezes poderia até agradecer, mas reclamar não reclamou, né? Porque não tem como reclamar, né? Não tem. Gente, foram esses conjuntos aqui, ó. Que eu mandei. Mandei três, quatro cores. E mandei sutiã avulso. Mandei camisola. Mandei short doll. Mandei calcinha. Avulsa. Mandei tudo. Avulso, né? E continuando aí nosso trabalho, nossa carreira. E sempre lembrando pra vocês que realmente vale a pena. O trabalho nobrece o homem, tá? Tudo na honestidade. Muito obrigado aos seguidores. E agora tá tentando fazer uma tampa, ó. Uma tampa para os correios. E amanhã a gente vai postar pela manhã. Hoje é uma quinta-feira, amanhã é sexta. Na segunda tem mais entrega, tá bom, gente? Tá bom, Brasil? Tchau, tchau. Fica com Deus. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo pra que outras pessoas possam obter sucesso no ramo de kits de lingerie. Venda. Ganhe uma renda extra. 500%, 600% de lucro. Tchau. Tchau. Tchau.